E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui, de tanto a gente ver, assistir, matéria, ler sobre conteúdo sobre se a geração milênio é feliz ou não com relação a sua profissão, o que está fazendo. Eu vou ler algumas perguntas e a 30 vai fazer para mim, eu faço para ela. A gente vai sentar frente a frente um do outro e daí a gente vai responder as perguntas. Então, se você não se sente também bem sucedido ou você que não concluiu a faculdade, ficou na dúvida e agora não tem certeza do que está fazendo, se seguir o caminho correto, nós vamos refletir como se fosse uma conversa entre nós dois, imparcial, frente a frente, né? Isso aí. É isso aí. Então fica aí. Lembrando que nunca é tarde, né? Isso aí. Para começar a faculdade, mas lembrando também que tem cursos que são melhores que faculdades e nós estamos vivendo um momento único. E hoje dá para se transformar num profissional... Um profissional maravilhoso, sem ter que ter o tal do diploma. Mas isso acho que é conversa para outro momento. Isso aí. Ou de casa, né? Você pode estudar em casa ou a gente está num mundo muito mais amplo. Mas vamos a... Momento único. Vamos à conversa, então. Então, Trinity, você concluiu a faculdade? Não. Não conclui. Você se considera bem-sucedida? Caramba, depende em que área da vida. A área profissional em si, eu queria estar melhor. Eu sei que se eu tomasse outros caminhos, eu poderia estar melhor. Mas em outras áreas eu sou muito bem-sucedida. Mas o que você está fazendo hoje? De tudo um pouco. Mas no momento, eu digo que o meu carro-chefe é o tarô. São as mentorias espirituais. E não é uma mentoria espiritual viajona. Vamos dizer assim. Algo que modifica a vida da pessoa. Que transforma. Que traz ela para si própria. E transforma a vida de todos. Que ela está em volta. E principalmente, edição de vídeo, criativos, trabalhos para o Instagram. Propagandas. E era isso que você gostaria de estar fazendo hoje? Não. Ou você acha que teria sido melhor a profissão, seguir a profissão da faculdade? Também não. Eu estaria em falência se eu seguisse a profissão da faculdade. Você se arrepende de não ter concluído, então, a faculdade? Ou acho que foi melhor? Foi melhor para mim. E principalmente, financeiramente, para o meu pai. Porque é uma coisa... Eu sempre conto uma história da faculdade. Mas o principal motivo de eu sair, de eu não completar a faculdade, não me formar, foi as reclamações financeiras, os problemas financeiros da minha família. E eu decidi, perante todo o conjunto que estava acontecendo, não foi só isso, mas o principal foi quando eu vi que estava desgastante aquela situação financeira, as reclamações. E eu, para o melhor, pensando melhor no meu pai e na minha mãe, eu decidi parar a faculdade. Profissionalmente, hoje, então, você é feliz? Eu sou, mas eu tenho outros sonhos. Eu gostaria de ter mais possibilidades. Pirata, você concluiu a faculdade? Não, não concluí. Você se considera bem-sucedido? Essa é uma boa pergunta. Profissionalmente? Profissionalmente, não. Pessoalmente, sim. E o que você está fazendo hoje? Hoje? Hoje, nesse momento, dando a aula de inglês. Era isso que você gostaria de estar fazendo hoje? Ou acha que teria sido melhor a profissão da faculdade? Não era isso que eu gostaria de fazer agora. Estava pensando o que eu faria agora, com 34 anos. Mas também não seria o que eu planejei lá no passado também. E nem outras profissões que eu tive. Eu tive várias. E você acha que teria sido melhor a profissão da faculdade? Não, eu não estaria no local que eu deveria estar, mesmo assim. Você arrepende de não ter concluído a faculdade? Me arrependo. Por quê? Porque, pelo menos assim, eu teria uma opção. É. E profissionalmente, você está feliz? Profissionalmente, não. Pessoalmente, sim. E você? Você acha que foi decisivo para a tua felicidade profissional fazer ou não faculdade? O que você acha, pirata? Comenta pra gente aí. Comenta pra gente. A gente também quer saber.